Deus Pai, Criador do céu e da terra, obra mais perfeita de toda a vossa criação é Maria, Mãe de vosso Filho, Jesus, nosso Salvador. Vem com alegria vos louvar pela vossa obra-prima, aquela que preparastes, livre do pecado. É motivo de complacência aos vossos olhos, é a mais linda das flores, seu perfume eleva a alma até o ponto de inebriar a quem medita as suas prerrogativas. No casamento realizado na cidade de Caná, da Galiléia, sem que alguém suplicasse, Maria intercedeu a seu Filho Divino e conseguiu a transformação da água em vinho. Também eu quero mostrar minhas dificuldades e que resolvidas, creio que terei mais um motivo para louvar-vos, Deus de amor. Amém. Segundo dia Três rosas A segunda aparição de Maria Santíssima, a rosa mística, ocorreu em uma sala do hospital da cidade de Montechiari. Pirina Dili viu Nossa Mãe Celeste vestida de branco e no peito tinha três rosas, uma branca, outra vermelha e a terceira cor de ouro. Pirina perguntou Quem é a Senhora? A resposta foi Sou a Mãe de Jesus e de todos vós. Depois de breve pausa, continuou Deus Pai Deus Pai me envia para promover uma devoção mais intensa e eficaz entre os institutos e as congregações religiosas, tanto masculinas como femininas, e entre os sacerdotes. A todos os que mais me honrar, prometo minha proteção, o florir de vocações, menos apostasias e o sumo desejo de santidade nos ministros de Deus. Desejo que o dia 13 de cada mês seja considerado como dia mariano a consagrar preces especiais que ao se iniciar doze dias antes das festividades em honra da rosa mística. Em seguida, demonstrando alegria no rosto, acrescentou Neste dia, farei descer abundância de graças e santidade de vocações sobre quantos os que me honrarem. Pirina perguntou se ela demonstraria o seu poder com algum fato miraculoso. A senhora respondeu O milagre mais evidente sucederá quando as almas consagradas, cujo espírito se relaxou, sobretudo na última guerra, com graves castigos e perseguições, puserem termo as contínuas ofensas ao Senhor, regressando ao espírito primitivo dos santos fundadores. Para agradar a Deus, devemos oferecer flores de virtudes, rosas brancas, símbolo da oração, rosas vermelhas, símbolo de sacrifícios e abdencação, rosas douradas, símbolo da penitência. Quero, senhora, unir-me a aqueles que vos honram. Quero pertencer ao grupo daqueles que se interessam pela renovação espiritual. Quero fazer parte dos cantores das vossas prerrogativas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quisera, meu Deus, elevar orações com o mesmo fervor, confiança e gratidão como fizeram os santos, que hoje cantam eternamente no céu. Assim, nos animam São João Eudes, considerado o precursor da devoção ao Imaculado Coração de Maria. Santo Antônio Maria Claré, fundador da Congregação dos Missionários Filhos do... Eita. Quisera, meu Deus, elevar orações com o mesmo fervor, confiança e gratidão como fizeram os santos, que hoje cantam eternamente no céu. Assim, nos animam São João Eudes, considerado o percursor da devoção ao Imaculado Coração de Maria. Santo Antônio Maria Claré, fundador da Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria. O melifro São Bernardo, autor de lindas orações dirigidas à vivência da fé, esperança e caridade. Começando por Maria, a rosa mística, com o perfume de suas virtudes, repito as preces de Santa Catarina de Sena. Ó Senhor, ouvi a vossa serva, e não repareis nos seus inúmeros pecados. Peço-vos que ao vosso coração, todos os servos da vossa santa esposa, a igreja, para que sigam pela via da cruz, sob as pegadas do manso Cordeiro de Deus. Amém. Amém.